O Tribunal de Justiça de Minas Gerais comemora 150 anos de criação e instalação. Vamos entrevistar personalidades do mundo jurídico que contribuíram para a consolidação da justiça em Minas Gerais. Hoje recebemos a servidora aposentada Cecília Belo. Tudo bem, Cecília? Tudo bem, Cid. Um prazer. Obrigada pela participação. O prazer é nosso. O prazer é meu. Cecília, a senhora é bacharel em Pedagogia e em Direito, pós-graduada em Gestão de Equipes e Marketing, em Direito do Trabalho e Direito Previdenciário e em Direito Notarial e Registral. Começou no TJMG em 1985, onde exerceu várias funções. Conte para a gente, por favor, um pouco dessa trajetória aqui no Tribunal. Primeiramente, é um prazer estar aqui, viu, Cid. Eu entrei aqui no Tribunal em 1985 e permaneci até 2017, então foram 32 anos de serviços prestados aqui no Tribunal e tem seis anos e meio que eu me aposentei. Eu entrei no Tribunal em um cargo de segundo grau, direto na Escola Judicial e fui trabalhar com um grande servidor que é uma referência para nós servidores e também para todos os magistrados, que foi o Dr. Ricardo Fiuza. Trabalhei com ele, vários anos, com ele, com o Dr. Lakovski na Escola Judicial. Permaneci na escola por 22 anos, cheguei a diretora da Escola Judicial, quando o segundo vice-presidente era o desembargador Sérgio Rezende. Logo depois que eu saí da Escola Judicial, eu fui convidada para ocupar o cargo de secretária de Planejamento e Orçamento do Tribunal. Fiquei por dois anos na CEPLAG, depois da CEPLAG, eu fui para a Corregedoria, o desembargador Rony, que era o Corregedor à época, me convidou para ocupar um cargo também lá de secretaria de Planejamento e Gestão da Primeira Instância. Rony Oliveira. Rony Oliveira, isso. Fiquei lá na Corregedoria por em torno de uns oito anos e depois eu fui para os Juizados Especiais, que eu fui diretora executiva também dos Juizados Especiais, que foi meu último cargo aqui no Tribunal. Uma longa e bela trajetória. Eu entrei antes da Constituição de 88, então era uma outra estrutura totalmente diferente. Eu pude presenciar e atuar em várias reestruturações do Tribunal em virtude da Constituição, depois da Constituição Estadual de 89, de várias alterações legislativas, normativas. Então, assim, é uma carreira que eu percorri em várias áreas do Tribunal, então eu tenho uma visão muito ampla dessa instituição. Eu tive o prazer de ocupar cargos fundamentais para o Tribunal e carregando uma bagagem muito grande, porque a Escola Judicial foi realmente uma escola. 22 anos de Escola Judicial é muito tempo, é muita coisa que você aprende. Eu entrei e a escola era só de juízes, depois a escola passou a ser de servidores também, magistrados e servidores. Depois ela absorveu a questão dos concursos do Extra Judicial, então eu participei do primeiro concurso de cartório, atuando efetivamente, elaborando edital, atuei em vários concursos de juiz como secretária de comissão examinadora, vários concursos de servidores. O primeiro concurso de servidor que teve aqui no Tribunal, eu estava na Escola Judicial, como diretora. Então, assim, foram muitas coisas ao longo dessa carreira que eu presenciei, que eu atuei, e eu acho que eu contribuí efetivamente para um judiciário mais moderno, mais efetivo. Ao longo desses tantos anos, o que mais te marcou? O que mais me marcou foi a vinda da primeira instância para o tribunal. Até 88, até 89, vou falar aí da Constituição Mineira. A primeira instância, ela pertencia ao Poder Executivo. Então, o Tribunal de Justiça era composto pelos servidores da segunda instância e pelos magistrados. Os servidores da primeira instância não eram do Poder Judiciário. A administração das comarcas não era do Poder Judiciário. Então, quando isso passou a ser competência do Poder Judiciário, foi uma revolução. Foi a primeira revolução que eu vi, a grande revolução que eu vi, que eu presenciei aqui no tribunal. Quando eu entrei, em 85, eram 33 desembargadores. Agora são 150 desembargadores. E muito disso, essa absorção da primeira instância pelo tribunal. Essa foi a grande mudança que eu presenciei e que foi uma reformulação geral na secretaria do tribunal. Você pensar que o tribunal eram mil servidores, passaram a ser 14 mil servidores de uma hora para outra. Então, a DEARU, a Diretoria de Recursos Humanos, eu lembro dos corredores da rua Goiás, onde a DEARU ainda funciona, cheio de arquivo da primeira instância do Executivo, que veio para cá. E até o tribunal se organizar para absorver essa nova competência, foram, acho que, mais de três anos. Então, para mim, essa foi uma marca grande dessa mudança. E aproveitando, então, essa resposta da senhora, já emendo uma pergunta. Como a senhora avalia a evolução do Poder Judiciário ao longo desses anos? Você pensar, assim, que lá em 1740 tinham três comarcas, 1714, três comarcas. Depois, em 1783, que foi criado o Tribunal de Relação com sete desembargadores. Eram dois milhões de habitantes só que tinha aqui em Minas. Então, assim, essa mudança social mesmo, a judicialização de tudo, o crescimento populacional. E isso tudo fez com que tivesse a necessidade de um aparato sempre maior. Então, mais juízes, mais comarcas, mais servidores. A questão da justiça eletrônica, da implantação do PJE, que eu participei da implantação, como secretária da Corregedoria, efetivamente, estabelecendo parâmetros para o PJE funcionar. A gente trabalhava corrigedoria junto com a informática. E isso tudo é para acompanhar esse crescimento mesmo. A gente tem sempre de pensar à frente, né? Criar mecanismos para agilizar essa prestação jurisdicional. Isso sempre foi feito muito efetivamente aqui no Tribunal. A gente tem uma equipe de magistrados e uma equipe de servidores muito boa que trabalha para que essa justiça seja zelere. Então, assim, eu penso que o tribunal cresceu muito, inclusive na criação do Centro Judiciário de Solução de Conflito. PJE. Mas o PJE é uma ferramenta, né? O Centro Judiciário de Solução de Conflitos é uma mudança de paradigma. Você pensar em não só judicializar a sua demanda. Nós podemos conciliar os nossos problemas. Então, essa questão da conciliação, da mediação, é muito importante o poder judiciário focar nisso também para humanizar as relações e para também desafogar esse acervo e impedir tanta judicialização de demandas que poderiam ser resolvidas de outra forma. O tribunal evoluiu muito nos últimos anos? Muito. Olha, hoje eu tenho seis anos e meio que eu me aposentei e eu me pego assim e falei, gente, como que em seis anos também já houve tanta mudança, tanta alteração? Eu sou do tempo, né? Quando eu entrei aqui no tribunal, não tinha computador. A gente era... O meu cargo aqui efetivo no tribunal é datilógrafa. Então, era máquina de datilografia. Aí depois a gente peguei a fase da introdução do computador, mas era assim, era o computador substituindo a máquina de datilografia. Agora não. O computador é fundamental para o processo judiciário. Hoje não se concebe mais um processo em papel. Eu acho que a gente está no caminho certo, sim, para ter o que o jurisdicionado precisa. Que é essa justiça, celere, ágil, imparcial, né? É... justa, né? Uma justiça justa. Parece um pleonasmo, mas... Aqui tem que se fazer uma justiça realmente que atenda aos anseios da sociedade. É para isso que a gente existe, né? E para a senhora, o que representam os 150 anos do TJMG? Esses 150 anos, eles têm de ser comemorados muito. Muito comemorados. É 150 anos que foi criada a segunda instância. O ano que vem a gente vai estar comemorando a instalação da segunda instância. Você imagina que a gente ficava submetido a um tribunal da relação de outro estado, né? E a gente poder hoje comemorar 150 anos que Dom Pedro II criou o tribunal em Ouro Preto. E que hoje o tribunal passou por tantas sedes, né? Ouro Preto, depois ficou na Praça da Liberdade. Depois foi criado aí, ou foi inaugurado o nosso Palácio da Justiça maravilhoso, que é um prédio lindo aqui de Belo Horizonte. Então, comemorar isso é muito gratificante. E estar neste momento, né? Podendo estar aqui dando o meu testemunho, pelo menos do que eu vivi nos 33 anos de tribunal. É uma honra muito grande. Parabéns por fazer parte da história. Obrigada. Obrigada, Cid. Obrigado pela entrevista. E assim terminamos a nossa entrevista com a servidora aposentada Cecília Belo em comemoração aos 150 anos de criação e instalação do TJMG. Obrigado.